Eu gosto desse brinquedo, vamos encarar essa? Vamos, vamos. E a gente vai molhar só um pouquinho, né? Mas a gente tá com uma roupa super apropriada, só que não... Se é apenas um detalhe, vai começar agora uma série de aventuras na água num super parque aquático. É pura diversão por todos os ângulos em 360 graus. Andar como um astronauta no fundo do mar. Escorregar por toboáguas que mais parecem montanhas russas. Sentir o chão se abrir aos meus pés. 3, 2, 1... Estamos em um enorme parque aquático construído no meio de uma ilha artificial com o formato de uma palmeira em Dubai, nos Emirados Árabes. São 18 milhões de litros d'água para fazer funcionar 11 brinquedos radicais. E nós fomos os primeiros a chegar no parque hoje. Tô com alegria de criança aqui, gente. O parque ainda não foi aberto para os turistas. Tudo isso aqui, todo esse complexo aquático está à nossa disposição. E você, vem se divertir com a gente. É emoção garantida em 360 graus. Olha onde eu estou. Prestes a despencar nesse toboágua de 27 metros e meio de altura. O equivalente a um prédio de 10 andares. Vamos pronta, gente. Tchau. A queda é bem vertical. E é 60 quilômetros por hora. Sinta mais intensamente essa experiência comigo agora em 360 graus. A aventura continua. Para a próxima brincadeira a gente subiu 20 metros e aqui de cima a gente consegue ver bem que nós estamos numa ilha construída pelo homem. O visual daqui é incrível. Mas o desafio que me espera, não sei não. Mesmo dessa cápsula, recebo as instruções para manter os braços cruzados. A qualquer momento, o chão vai literalmente se abrir aos meus pés. 3, 2, 1... Olha só. Isso aqui é uma montanha russa na água. Não sei se eu gostei não. Na água e na escuridão. Não. Não. Ele perguntou se eu estou ok. Não. Mas eu cheguei aqui sozinho. Meu câmera ficou lá em cima. Eu aqui gravando me desespero sozinho, gente. E eu sou uma repórter desesperada e assustada, tentando se recompor. Enfim, adrenalina boa, vai. Acho que depois, o resto do dia, vou relaxar. O próximo local a explorar é esse aí, um aquário. Olha agora pertinho da gente aqui no aquário, um mergulhador alimentando os peixes, as arraias. Olha como elas vão para cima dele. Olhando assim pelo lado de fora, é difícil imaginar o tamanho dele. É um dos dez maiores aquários do mundo, com 11 milhões de litros de água do mar. Isso mesmo, gente. 11 milhões. E é para dentro dele que a gente vai agora. Gente, as brincadeiras aqui não param. O pior é que me falaram assim, olha, isso agora, qualquer criança de oito anos faz. E eu estou tensa, sabe por quê? Porque eu vou ter que colocar esse capacete aqui de 32 quilos na minha cabeça. O ar lá dentro é como se eu estivesse em um avião, tem uma pressão. E eu vou andar debaixo d'água. Eu não gosto de nada me afetando, mas, ó, só para você viver essa experiência com a gente, eu estou indo, hein? Pelo menos tentando ir, né? Tento uma primeira vez. Estou morrendo de nervos. Mas vamos embora, eu gosto de alcoólica. Vamos. Concentração. Quem... ok. Ok. Não consegui, hein? Tento novamente. Mas volto rapidinho. Cara, meu ouvido dói muito. E depois de cinco tentativas, finalmente consigo. E a sensação é de ser uma astronauta, só que no fundo do mar. Andando pertinho dos peixes. Olha que legal. Eu estou carregando uma câmera 360 graus debaixo d'água para que você viva mais intensamente essa experiência comigo. Consegue fazer leitura labial? É isso mesmo. Experiência fantástica. Mas eu quero levar vocês mais longe. Pertinho dos tubarões. Prontos para a próxima aventura? Com a quantidade imensa de água que tem aqui, a gente vai realmente poder ter a sensação de estar mergulhando no mar. E olha, um mar transparente, hein? Mais uma vez eu entro no aquário com a nossa câmera 360. Agora, você vai fazer um mergulho de esnorto comigo. Nossa, que lindo, gente! E olha a quantidade de peixes. São 68 mil animais marinhos. Mais de 200 espécies diferentes. E a gente aqui, no meio disso tudo. Estão gostando de mergulhar com a gente? Que lindo, né? Porque tudo eu estou me sentindo peixe e papai. E vocês, vamos mergulhar mais. Olha o que eu estou vendo. Um tubarão nadando juntinho de uma raia. Aos poucos, a gente vai se aproximando até chegar bem pertinho. Não é incrível? Uma imagem fantástica para fechar o nosso dia de aventuras na água. Todas essas experiências que você vai poder assistir agora no nosso site em 360 graus. Vai lá! E aí E aí E aí E aí E aí